Aquele urso preso lá, porra, chato pra caralho. Mota, amigo, estou sofrendo o abandono número 1 da viagem, no primeiro dia. Urso, lobo, acho que tem muito lobo aqui também. Aquilo tudo é um lago congelado, vira um glafiar. Meu Deus, é bom! Caraca, vocês estão vendo isso no chão? Cara, isso é sangue. Bom dia, moto amigo, amanhecemos aqui em Weir. A cidade é tua, por isso nós vamos ficar aqui até as 3 da tarde esperando, cara. Pra andar de jet ski, sabe, ó, no meio do gelo. Vai dar frio pra caralho. Por que eu me medo dessas merdas? Porque tu é meu amigo, tu é o velho marabondo, tu é o velho marabondo. Não, mas vamos andar no gelo, ladinho. E você adora jet ski? É uma merda. É, tá frio pra caralho, tu imagina água. Caraca, cara. Chegou nas madrugas aqui, eles avisaram que vinha um cruzeiro de 3.600 pessoas pra cá, cara. Olha que maneiro, cara. Eles pegam daqui um trem e vão pra Anchorage, que era onde a gente dormiu. Quando chegou aqui. Pessoal, Weir, essa cidade, tem negócio de 190 habitantes. É basicamente isso, cara. Uma micro cidade, mas é muito bonita. Por isso mesmo é parada de transatlântico aqui, como um ponto turístico. Porque a pessoa salta aqui e vai fazer caminhada pela montanha. Mais ou menos como eu fiz ontem, que eu me ferrei de verde, amarelo, subindo aquilo. Mas valeu a pena, foi bonito. Só que a gente é mais radical, a gente é jovem, tem só 12 anos cada um. E vamos fazer uma merda digna de Oscar. Eu tô com a linha gelada, cara. Minha, minha, minha. Pedrinho, a gente não vai de barquinho. A gente não vai de barquinho. Vou fazer igual a Cida. Você não vai sair de moto. Por quê? Por que não? Cara, olha só, tão frio da tua. Meu pé aqui dentro, meu pé tá duro, congelado, cara. Ele tá querendo ir de barquinho, pegar um barco luxuoso, desse que serve drinks. É, porra. E a gente vai no barquinho. Eu pago a tua. Com um monte de turista. Essa proposta não é ruim, entendeu? Eu pago a tua. Não, cara. Vamos de jet de ski, cara. Não, cara. A gente vai passar a mão na cabeça da baleia. Não, passa a mão na cabeça do... Não posso falar. Pica. E a gente vai estar numa roupa elétrica. Vai dar um choque, cara. Essa porra vai dar um curto-circuito. Vai dar um choque. Porra. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa montagem. É aquele fio térmico entrando no seu rabo. Teus olhos vão virar igual o negócio de caça-níquel. Roda de caça-níquel. Como o negócio é só as trans da tarde, a gente pega a motoca, dá um rolê no passo do alce. Vai lá ver o alce, os chifres. Dá um rolê lá na cidadezinha. Por que, cara? Por que que eu me foda? Olha que legal isso aqui, gente. Cara, a gente está há dois dias aqui no Alasko e conseguiu andar 100 quilômetros. Tu que inventou de vir para o sul, cara. Tu está reclamando que está andando pouco? Deixa a gente entrar na Dampster Hallway para tu ver. Não. Vai parar de reclamar. Quer trocar por caiaque? Pronto. Ai, caraca. Deu jeito nas minhas costas. O cara espira e destende as costas. Que top, hein, gente? O mosquitão está doido para dar um voo. Então, bora voar, galera. O mosquitão está doido para dar um voo. O mosquitão está doido para dar um voo. Mais um voo perfeito do mosquitão, hein? Bonito demais, hein? O Edinho continua me dando trabalho, falando em desistir, de não querer de jet ski. Está com medo do frio, quer arrumar um barquinho. Eu vou até lá com ele olhar essa história do barquinho, mas não estou afim, não, cara. Porra, barquinho, isso é muito coxa, cara. Jet ski é a moto, inclusive a carteira do jet ski é motonauta. Moto amigo, motonauta, mototurismo. Tudo ali ligado. Agora, mandar de barquinho, com champanhe. Aí sim. Não, vai tomar, Anuco. Moto amigo, jet ski cancelado. Jet ski cancelado. Vamos andar de moto. Que é para isso que a gente veio aqui. Isso vai demorar muito. A mulher vai chegar 3, 4 horas da tarde. Mais um dia aqui. Então, vamos arrumar as coisas e, opa, pegar estrada. Bora lá. Vamos ter que pegar o túnel, túnel maneiro, o túnel do trem. Percorrer os trilhos até o outro lado, seguir para Fairbanks. Bora rodar. Muito bem, moto amigo. Vamos deixando para trás essa pequena e pacata cidade de Wither. Wither. Está lá o transatlântico. As montanhas de gelo. Isso aqui porque a gente ainda não entrou no verão, mas está entrando. Isso aqui, no inverno, é todo gelo. Até o chão, cara. Vamos lá. Vai ser demais o dia de hoje. Hoje a gente vai rodar um bocado de milha até Fairbanks. Vamos ver se a gente consegue chegar hoje mesmo em Fairbanks. Acho que é uns 500 quilômetros até Fairbanks. Só de estradão aqui pelo Alasca. Deixaram a gente entrar alguns minutos atrasados. De volta ao túnel do trem, minha gente. Quem perdeu o episódio anterior, vá lá olhar. Eu aqui, humildemente, já estou aqui pedindo o seu like, a sua inscrição. Mais importante, ative o sininho e avise a todos os amigos. A maior aventura da terra é de Harley Davidson, do Rio ao Alasca. Agora a gente já está no Alasca. Vamos subir até Fairbanks. Depois vamos tentar subir até Inuvik, que é o extremo norte do Canadá. Nunca feito por um brasileiro. Eu não conheço nenhum brasileiro que tenha feito. Já foram para Prudhoe Bay, que é no Alasca mesmo. Mas o extremo norte, pelo Canadá, não tenho notícias de ninguém que tenha feito. A gente vai ser o primeiro. São 750 quilômetros de estrada de terra ruim. Não sei se dá. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Acompanha aí. Que maneiro, hein? Não pode tirar o olho da... Olha lá, olha o olho de limpo. Eu estou filmando, estou falando, mas de olho direto aqui, que a gente se caiu um pouquinho para o lado, pega o trilho de trem e aí, babau, meu irmão. Acabou a viagem. Acabou a viagem. Esse túnel é longo, hein? É longo. Tem mais, sei lá, dois, três quilômetros. Olha lá o fim do túnel. Uma luz no fim do túnel, literalmente. Estamos, então, oficialmente deixando Wither, a cidade de Wither. Agora, o cruzamento aqui, eu tenho que ficar esperto. Vou botar as duas mãos. Porque, senão, a roda da frente derrapa no ferro e babau de novo. Aquela fila de carro que vocês estão vendo ali, é a turma que está esperando essa turma que está vindo sair, porque o túnel só tem uma mão, né? Nós somos os últimos. E agora eles fecham aquela direção que a gente veio e vai abrir essa daqui. A fila é grande, hein? O tamanho da fila. Olha que lugar magnífico, hein? Vai rolar um fotão aqui. E aqui dá para rolar até um mosquito, cara. Dá para rolar um mosquitão, hein? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto